Ela é doutora em Antropologia, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Ela está aqui hoje no nosso estúdio para falar um pouco sobre a nova família brasileira e a adoção de crianças por casais homoafetivos. Débora Diniz, seja bem-vinda ao STJ Cidadão. Obrigada. Débora, o que a gente pode definir por família? Eu diria que família é algo muito além do que os nossos códigos legais definam e não está necessariamente centrado em um projeto de reprodução biológica, por exemplo, ter filhos naturais. Então não é um conceito engessado, assim. E ao longo da história essa estrutura mudou? Sim, ao longo da história essa estrutura mudou e mudou na última década no Brasil muito rapidamente. Então, na verdade, as pessoas, e aqui é um caso clássico do direito tentando correr atrás das práticas, de que as pessoas cotidianamente vivem, experimentam e desejam viver. Então, hoje o que as cortes brasileiras enfrentam é o que há 30 anos atrás se discutia. Se uma mulher sozinha, tendo um filho, ou uma mulher que se separe tendo um filho, isso é família? Sim, isso é família. Agora com um novo foco. Agora, um novo foco no qual nós deslocamos que não é apenas essa matriz heterossexual. Um homem, uma mulher, ou uma mulher contendo seu filho, ou um homem depois de uma separação. Nós temos agora pessoas que se definem não heterossexuais, conclamando o direito a constituir família. Então essa definição de casal homoafetivo não se encaixa? Ela é uma das expressões dessas novas formas de família. Um casal homoafetivo são dois homens ou duas mulheres que queiram ter filhos, com tecnologias reprodutivas, com recurso à adoção, ou com outras estratégias que venham a encontrar. Mas, na verdade, nós podemos ter pessoas que não sejam homoafetivas. Débora, o STJ Cidadão foi às ruas para saber o que as pessoas têm de dúvida aí em relação à adoção. Vamos ver? Tiago Barbosa. Por que é tão difícil um casal de homens conseguir adotar uma criança? A pergunta do Tiago, ela chama a atenção para uma ideia que não apenas a família, ela está assentada na ideia da heteronormatividade, homens e mulheres, mas também se acredita que precisa-se de mulheres na reprodução. Precisa-se de mulheres nas famílias, porque as mulheres são aquelas que vão cuidar dos bebês, das mulheres que têm todos os atributos domésticos do cuidado. Então, se de fato há maior dificuldade para os homens adotarem, eu levantaria duas hipóteses. A primeira é por essa centralidade das mulheres, que se acredita que precisa-se de mulheres para o cuidado dos filhos. Mas há um segundo, esses homens, se forem um casal gay, ou mesmo se venham a ser um homem sozinho, eles possam ter medo, seja da homofobia ou das restrições que venham a sofrer no processo formal, transparente e legal da adoção. E não permitir a adoção por um casal não heterossexual, acaba privando também muitas crianças que estão em abrigos de terem uma família. Veja, tem dois lados nisso, né? Essa sua pergunta é muito interessante. Por um lado, nós privamos essas pessoas de um dos direitos mais fundamentais, que é o da filiação e de constituir famílias e de cuidar de outra pessoa. Por outro lado, nós restringimos essas crianças que vão passar a vida desconhecendo o que é esse sentido de família por sentimentos homofóbicos. Não há nenhum estudo que mostre que famílias homossexuais, que famílias não heterossexuais, que mulheres sozinhas ou que homens sozinhos sejam piores cuidadores do que os heterossexuais. Então nós não podemos imputar nenhum sentimento ou evidência de que eles venham a trazer danos para essas crianças. A gente tem mais uma pergunta. Eu queria saber por que hoje em dia está tão difícil de adotar crianças, sendo que tem tanta criança para ser adotada e tantos pais querendo adotar. Na verdade, houve uma mudança nesse perfil de crianças para serem adotadas. De fato, alguns estudos mostram que o desejo dos casais adotantes não é apenas por adotar uma criança. Adotar uma criança recém-nascida que seja um simulacro, ou seja, que reproduza o que seria uma reprodução biológica para aquele casal. Em termos muito simples, se esse casal é branco, ele quer uma criança branca. Se esse casal é negro, ele quer uma criança negra. Ora, não apenas por uma distribuição racial e uma distribuição de renda no Brasil, há maior número de crianças afrodescendentes para adoção. E muitas dessas crianças, quando elas vêm para abrigo, quando elas são retiradas das famílias, elas não são mais recém-nascidas. Então, essa preferência por esse cardápio de crianças, parece estranho falar nesses termos, mas é assim que os casais adotantes, algumas vezes, se colocam para adoção. Eles querem uma menina recém-nascida e branca. Débora, você acha que essa decisão da STJ abre portas, tanto para casais, quanto para as crianças, até um pouco mais velhas, que não se encaixam nesse perfil para adoção? Essa é uma pergunta muito importante. Por um lado, ela abre a porta para o reconhecimento e a proteção do Estado, em que vai dizer a essas famílias, vocês não precisam mais adotar na ilegalidade. Porque, como um fenômeno de práticas sociológicas e de família, essas famílias já vêm adotando há uma década. Só porque, por arranjos familiares, se submetendo a tecnologias improdutivas, elas não precisam do Estado para solucionar esse projeto de família. Muitas já vêm enfrentando essa moral homofóbica. O que muda com essa decisão histórica e de absoluta importância é o Estado diz a elas, vocês não precisam mais mentir. Vocês não precisam mais encontrar outras formas. O Estado as protege e reconhece como cidadãos igualmente, com direitos iguais a todos os outros. Direito que é deles, né? Não são diferentes. Apenas porque tem opções e orientações sexuais diferentes, claro que não. Débora, a gente tem mais uma pergunta. Vamos lá? Cremilda Oliveira Santos. Por que os valores das famílias brasileiras mudaram tanto? A pergunta da dona Cremilda, ela tem quase que uma indignação. Por que mudaram tanto? Eu diria para a dona Cremilda, ainda bem que mudaram tanto. Ainda bem que hoje as pessoas possam se casar no religioso, se casar no civil, decidir não se casar, decidir não depender da força do Estado dizendo que aquilo é legítimo. Ainda bem que elas podem se separar quando elas chegaram à conclusão de que aquele projeto familiar não faz mais sentido. Ainda bem que temos a decisão do STJ. A história permite que os processos mudem, ainda mais em uma unidade tão fundamental à vida social quanto é a família. De fato, o que muda agora com essa decisão? Muda que o Estado, se antes ele aceitava como práticas, a sociedade aceitava como práticas de ajustes entre famílias, de circulação de crianças, algumas cortes mais avançadas, alguns MPs mais avançados reconheciam isso como possibilidades. Agora o Estado, em uma corte superior, diz sim, pode. E vamos abertamente falar disso. É o Estado protegendo, não é mais o Estado restringindo direitos. Isso é uma mudança absolutamente significativa no sinal de reconhecimento da diversidade das formas de família que o Estado brasileiro deu. Não é um favor. Não, absolutamente não é um favor. É apenas a proteção que o Estado tem que dar. O Estado é quem detém a força legítima. E detém a força para reconhecer como legítimo essa nova forma de família. Débora, se deixar a gente conversa, 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 mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua presença aqui no STJ Cidadão. Foi um prazer.